E aí, finalizando a nossa carreirinha, fiz meu último ponto, eu vou fechar. Fechei aqui. E olha, eu vou abrir ele aqui, como eu falei um pouco antes, eu preciso de 16 centímetros. Essa carreirinha, eu fiz três pontos altos e dois pontos altos na base. E eu medindo aqui, eu estou com 12 pra 13 centímetros, ó. Eu vou ter que fazer mais uma. Como é que eu vou fazer essa próxima carreira? Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer quatro pontos altos, cada ponto, quatro pontos sobre o ponto de base. Já fiz dois, três. Soltando a linha aqui, gente. Três. Quatro. Fiz quatro pontos em cima de cada ponto da base embaixo. Agora, eu vou fazer dois pontos no mesmo ponto de baixo. Dois. Na próxima carreira, a gente vai, na próxima carreira, a gente vai, na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto alto sobre o ponto de baixo da base. Dois pontos altos no outro pontinho da frente, que são quatro pontos em cima de quatro pontos altos da base abaixo. Três. Três. Quatro. Quatro. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer dois pontos altos. No mesmo ponto. Então, nossa sequência já tá definida, ó. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E dois pontos no mesmo ponto. E vamos fazer isso até o finalzinho da carreira. Finalizei essa carreirinha no qual eu fiz quatro pontos altos e dois sobre o ponto. Vamos medir de novo. Eu estou com quinze e meio, quinze pontinhos. Se eu fizer mais uma, eu vou ficar com 17. Então, a partir de agora, eu vou começar a fazer o nosso gorrinho. É lógico, vou explicar pra vocês duas coisas. Eu tô utilizando a agulha número três. E a minha linha é uma linha mais fina. Se você utilizar uma linha mais grossa, você provavelmente vai ter que fazer três, quatro carreirinhas. Se eu fizer mais uma, eu vou passar da 16 centímetros, entendeu? Por isso que eu vou parar aqui e vamos começar a fazer o ponto. Finalizei essa carreirinha. E agora, nós vamos fazer o ponto. Eu vou subir. Um, dois, três e quatro, que é a voltinha do nosso ponto. E vou descer no mesmo ponto, fazer um pontinho alto. Vou pular dois pontinhos, vou pro terceiro, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Vou pular dois pontinhos, vou no terceiro. E vou fazer a mesma coisa. A nossa sequência vai ser essa. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Eu pulo dois pontinhos, no terceiro eu faço de novo. Um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Deixa eu soltar a minha linha aqui, que tá agarrando. No normal, eu ponho no chão a minha linha, mas essa por ser branca, eu não posso pôr uma colorida, um barbante, eu ponho no chão. Eu pulo duas correntinhas. Olha, percebe-se que ficou um pontinho leque, só que com uma correntinha no meio. Por que que eu não vou pôr duas? Pra não abrir muito o nosso trabalho, tá? Eu vou pular uma, duas, na terceira, terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, no mesmo ponto, um ponto alto. Eu pulo duas, e no terceiro eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou fazer isso até o final da carreira. Tá? Finalizando essa carreirinha com vocês, vocês percebem-se que eu vou fazer aqui, e vai sobrar os dois pontinhos que a gente pulou, certo? Aí, agora, a gente vai fechar a nossa carreirinha, sobrou os dois pontinhos, que é esse aqui já daqui, vou fechar. Com um ponto baixíssimo, enfio minha agulha dentro do buraquinho, faço mais um ponto baixíssimo. Olha pra vocês verem que já fechou o nosso gorrinho, ó. Agora, eu vou subir quatro correntes, três, quatro, e faço mais um pontinho alto. Passo pro próximo, faço por próximo, faço a mesma coisa. Gente, se trocar de agulha, muda o tamanho. Se trocar de lã, eu tô usando uma lã fina, olha, uma finurinha dela. Também muda o tamanho, tá? É uma corrente e um pontinho alto. Eu vou fazer isso agora, eu tenho que chegar a 17,5, mais ou menos, 17, 17,5, que vai vir uma carreira de ponto baixo aqui. Então, eu vou seguir essa carreirinha até dar 17, 17,5, depois eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Quando eu chegar lá, eu volto gravando com vocês, tá bom? Finalizei aqui minha carreirinha. Eu tô com uma agulha, uma linha muito fininha, então, eu deixei com 18 centímetros do começo ao fim. O certo seria 17,5, mas como a minha linha é muito fina, eu fiquei com medo de não dar. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Bora lá começar? Eu subo uma correntinha e faço aqui dentro, eu tenho uma corrente em cada um, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Nessa divisão, que tem um pontinho, um ponto baixo. Na correntinha que a gente faz aqui, ó, eu fiz o pontinho aqui, agora a gente faz um ponto baixo. Nessa divisão, outro ponto baixo. Nessa divisão, outro ponto baixo. Nessa divisão, outro ponto baixo. E a gente vai fazer ponto baixo a carreira inteira. Até o final dessa carreira. E eu volto com vocês. Vocês já podem pegar aí uma sobrinha de linha que vocês têm. Nós vamos fazer uma florzinha pra pôr no nosso gorrinho. Eu vou pegar o meu também e já volto arrematando esse gorro, essa parte do gorro. E vamos fazer a florzinha, tá? Tô finalizando a nossa carreirinha aqui. Deixei fazer o finalzinho com vocês. Tô terminando meus pontinhos baixos. Vou fazer meu último pontinho baixo aqui. Vou puxar. Vou fazer um ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo e vou cortar a nossa linha. E eu já peguei, vou pegar... Peguei e vou pegar a outra linha, porque eu não gostei. Uma linha de sobrinha aqui em cima, eu vou fazer uma florzinha pra gente colocar aqui. Bora lá gravar a florzinha? Começando a florzinha, eu escolhi um rosa pra chamar a atenção do nosso gorrinho, tá? E como é que eu faço anel mágico? Todo mundo faz assim. Eu consegui aprender fazendo tipo uma correntinha larga, onde eu enfio a minha agulha aqui. Ó, só que aqui eu reduzi muito. Enfio a minha agulha, pego a correntinha, faço um ponto, que já equivale ao meu primeiro ponto. Vou subir mais uma correntinha. Esse fiozinho, deixa eu fazer maior, gente, pra vocês entenderem. Achei que tá muito pequenininho, ó. Coloca a agulha. Puxo. Subo. Um. Dois, que já equivale ao primeiro ponto. Passo pro próximo. Vou fazer dois. Três. 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 Quatro. E vou fazer um, dois, e vou aqui embaixo, faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, desculpa. Eu vou fazer cinco pétalas assim, sobre duas correntes aqui. Faço um. E eu tô no anel mágico, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Vou lá embaixo, e faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, desculpa, gente, eu tô falando errado. Cuidado pra não tirar aqui, esse aqui é o que fecha o anel mágico. Um. Dois. Vamos fazer mais uma pétala. Se você tiver com esse fio pequeno, segura ele aqui embaixo, ó. Junto com a tua peça. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Falta duas pétalas, nós já fizemos três. Vou ajustar aqui um pouquinho. Um, dois. Um, dois. E vamos lá de novo. Um. Um, dois. Três. Aqui, ó. Tava olhando onde que tava esse fiozinho de fechar o leque. Três. Quatro. Um, dois. Vai lá embaixo, faz um ponto baixo. Confere se o teu coisa tá aqui pra gente fechar. Um, dois. Vamos fazer mais quatro pontinhos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, o fiozinho. Ó, o meu tá pequenininho, tô olhando ele aqui. Quatro. Um, dois. E eu vou pegar aqui no pezinho dele pra ele fazer o último ponto baixo. Que é o começo daqui. A gente vai fechar nosso anel mágico já, tá? Opa! Ponto baixo. Aí, agora a gente vai fechar o nosso anel mágico. Vamos puxar. Tem que puxar bem, puxadinho. Fazer a nossa flor. Eu vou ajeitar ela aqui e já volto. Eu puxei bastante o nosso anelzinho mágico. Eu não arrematei ele, tá solto aqui, ó. Agora, o que que eu faço? Eu faço a agulha maior, venho aqui e puxo ela pra trás. Ó. Tem que olhar por baixo aqui. Opa! Ó. Deixa eu tentar passar pra vocês verem. Eu tô nesse ponto. Eu vou tentar passar ele pra trás. Se você não conseguir, você pode começar por aqui também, tá? Não tem problema, não. Só que agora a gente vai trabalhar o avesso da nossa flor. Ó. Eu vou fazer um, dois, três. Venho aqui na divisão das folhas. Na primeira carreirinha eu pego uma pétalazinha. Um goma aqui. Um goma aqui. E... Caraca, minha lua tá querendo cair, gente. E puxo. E faço um ponto baixo. Um, dois, três. Vamos fazer a mesma coisa na outra divisão. Tá bom? Faço um ponto baixo. Um, dois, três. Na outra divisão. Das pétalas a gente pega. Faz um ponto baixo. Deixa eu contar aqui. Nós fizemos um, dois, três. Agora, nós vamos fazer o quatro e o cinco. Depois, eu vou empuxar isso aqui mais um pouco pra fechar mais esse lado aqui. Esse anel mágico. Um, dois, três. Vamos no próximo, a divisão. Vai dar cinco pétalas exatamente igual as outras, tá? Um, dois, três. E a gente vai fechar aqui, ó. Onde a gente fez o primeiro ponto baixo com o ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui dentro do primeiro alcinha. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Vamos fazer a mesma sequência daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Vou aqui embaixo, faço um ponto baixo. Passo para o próximo, faço outro ponto baixo. Subo uma correntinha e vamos fazer novamente. Um, dois, três, quatro. Olha, precisa ver que já tá indo na nossa florzinha. Um, dois. Venho aqui embaixo, faço o mesmo anelzinho, faço um ponto. Faço a próxima correntinha, o anelzinho. Faço outro ponto baixo e subo novamente. Olha, eu fiz as quatro pétalas, falta uma pra eu fazer, deixei pra eu fazer com vocês. Eu fiz o ponto baixo. Eu vou começar aqui com o ponto baixo. Subo um, dois e vou fazer. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Um, dois. Vou pra baixo. Esse ponto, esse fiozinho que tá aqui é da nossa, do nosso coisa, viu, gente? Nosso anel mágico. Tem que ter muito cuidado pra não pegar ele. Aqui, faço um ponto baixo. E aqui, como eu não vou fazer o primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Levanto minha... 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 Esqueci o nome, desculpa. Tem hora que dá uns braços na gente. E vou fazer mais uma carreira igual essa anterior, com cinco coisas. Só que aqui, agora eu vou fazer cinco pétalas. Fazer três, quatro. Fazer quatro pontinhos, vou aqui, ó, na divisão das pétalas. Puxo e fecho com ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Vou na divisão das pétalas. Puxo e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tô no último e faço aqui, ó. Aqui, puxo e faço um ponto baixo. Entro aqui dentro, subo, fecho com ponto baixo, uma corrente e faço quatro pontos altos. Igual nas outras pétalas. Um, dois, três, quatro. Faço duas correntes, faço um ponto baixo. Passo pro próximo ponto, fazendo isso até o finalzinho da carreira. Nossa florzinha tá quase pronta, deixei o último ponto pra fazer com vocês. Já fiz um pontinho baixo, o último, não, penúltimo, o último, né? Passo uma corrente e vou fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, eu vou fazer uma, duas correntes, faço um ponto baixo. Então, vou pro próximo. Faço outro ponto baixo, uma corrente. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Eu faço duas correntes, faço um ponto baixo aqui nessa coisa, nesse buraquinho, nesse anelzinho. E no primeiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou arrematar nossa linha. Vou parar meu vídeo pra pegar a cola e ajeitar essas linhas. Como é que elas vão ficar? Pra gente poder montar nosso gorrinho, finalizar nosso gorro. Ó. E tem que pegar uma pérola, que eu vou com uma pérolazinha aqui, tá bom? Já estou com a minha pérola aqui. Eu já embuti a linha aqui da minha florzinha. Peguei a... Vou pôr minha agulha pra cá. Peguei a minha cola pano. Vou abrir. Ela tá nova, vou ter que... Se ela sai. Sai. Vou pregar a minha pérola. Tem as pérolas que costuram, mas eu acho mais fácil essa pérola, tá? Vou pregar. Aqui no meinho. Olha que lindo. E vou pegar o meu gorrinho. Antes de eu pôr a florzinha aqui, que eu pôs a pérola, eu queria mostrar pra vocês que ela ficou com... Dezoito de altura. E aqui vai dar vinte e quatro. Vinte e quatro de comprimento. Ó. É... Que daria quarenta e oito aqui. Então, esse modelinho aqui, ele veste em crianças de dois a três anos, tá? Se você buscar na internet, tem algumas professoras que põem com diâmetro, com carreiras. Eu sigo bastante a professora Simone, que tem por carreiras. É... Eu gosto mais de fazer por carreiras, entendeu? Já estou passando minha colinha aqui. E... Ó. E vamos colar no nosso gorrinho. Cuidado quando vocês utilizam cola, que pode ser a cola pano e pode ser a cola quente que eu utilizo. É... Pra não colar do lado avesso, dentro do gorro, do tapete, do que vocês utilizar aí. Cuidado pra não colar a outra parte. A princípio, até a cola começar a secar, nós temos que olhar, tá, gente? Vamos pôr bem no centralzinho. Vamos ajeitar nossa flor. Ó. Essa flor tá prontinha. Essa flor tá prontinha. Agora, eu costumo fazer, em todos os meus trabalhos, essa pré-colagem nas lateralzinhas. Eu vou, depois que eu ponho, eu passo uma outra cola. Nesse caso aqui, como a cola é pano, pode ser que eu nem consiga fazer essa pré-colagem, mas eu vou passar mesmo assim, ó. Nas lateralzinhas, pra que não solte mesmo. Quando eu faço com cola quente, que em alguns lugares, quando a gente vai colar, já secou, entendeu? Tá bom, a gente tem que fazer uma pré-colagem depois. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Se inscreva, compartilha com seus amigos. É um canal pequeno, mas é com muito amor. Obrigada, fiquem com Deus. Obrigada, fiquem com Deus.